Ando por aí, num fogo cruzado Estar do seu lado me faz mais feliz Gira, gira, girassol da cor de Van Gogh O vento em seu rosto fotografei A vitola tocar na sala vazia Mas eu te dizia Dance with me Não há melhor lugar no mundo Pra gente hoje está Onde o coração encanta E surgem estrelas no olhar A vitola tocar na sala vazia Mas eu te dizia Dance with me Não há melhor lugar no mundo Não há melhor lugar no mundo Pra gente hoje está Onde o coração encanta E surgem estrelas no olhar E surgem estrelas no olhar No 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 Amém.